Oi, viajante, tudo bem? Gente, o Taúd Ninho da Barraca do Neto, galera. Olha só, acabei de tomar um agulho de coco aqui, sem muita enrolação. Hoje é dia 24 de julho, a maré tá 0.2, o dia tá um pouco nublado. Bora pro vídeo? Let's go! Antes de eu mostrar pra vocês, olha só, o dia do dia tá um pouco nublado, vou mostrar o cardápio aqui da Barraca do Neto. A Barraca do Neto fica aqui na Praia do Pirata, barraca muito boa, hein, gente? O preço é muito bacana, tá? Eles alugam aqui, ó, cadeiras, tá? Olha aqui, uma cadeira de R$10, um guarda-sol R$20, preguiçadeira R$20, tá? Consumindo qualquer petisco, vocês não pagam a estrutura de barraca, tá certo, gente? Aqui tá a bebida, cerveja de latão R$9, cerveja sem álcool R$7, aqui tá o peixe, a cioba R$180, até quatro pessoas, hein, galera? Muito bom, muito bom aqui, ó. Tá aqui, Barraca do Neto aqui em Porto de Galinhas, tá certo, gente? Agulha R$75, 10 unidade, filha de agulha frita R$10 unidade, R$90, certo? Barraca do Neto, só essa daqui, ó, vermelha e verde, vão ter essa bandeirinha, estrutura pra tirar uma foto em frente àquele barco do Pirata. Beleza? Vamos lá mostrar pra vocês. Gente, hoje o dia... Olha, gente, tá uma ventania hoje, cara, tá parecendo agosto. Agosto geralmente é muito vento, né? Então já começou a ventania aqui em Porto de Galinhas. Vamos lá, galera. Sim, galera, pra quem me pediu mostrar o Macadamia, esse aqui, viu? Esse flat aqui, ó, Macadama Prime, certo? Que fica aqui na Praia do Pirata. Tem umas placas de alugas aqui, ó, vou chegar pra vocês aqui. Olha aí, ó. Macadamia Prime. Pois é, gente, dia nublado hoje, viu? Comecei nublado aqui em Porto de Galinhas. Comecei bonito. Não, na verdade, comecei chovendo, depois o tempo mudou. Tava lindo, daqui a pouco mudou de novo. É isso. Estamos na época de inverno, né? Faz parte. Ontem, dia tava lindo, hein, galera? Muito lindo. Acho que ontem até postei vídeo daqui. Fui gravar Maracaípe. Muito vento, muito vento mesmo, gente. Não deu pra gravar. Por conta... Do microfone lapela que eu não tenho, né, cara? Então, pra gravar praia... Tempo de vento assim, meu... Não é legal. Fica muito vento no... Muito barulho de vento no vídeo, tá? Aí eu vim pra cá, pra praia principal. Não vim pra cá hoje, mas resolvi mostrar pra vocês. Atualizar pra vocês como é que tá a Porto. Hoje, nesse dia 24 aqui. São... Meio dia. Meio dia e meio aqui. Quase uma hora da tarde. Assim, gente. Maré tá perfeita, perfeita. 0.2. O passeio tá acontecendo, né? O 0.800, como sempre falo pra vocês. Vem uma hora antes da maré. Uma hora antes da maré. Pega a pulseira com eles aqui, ó. Faz o passeio 0.800. E corre, gente. Corre porque... É... Quatro grupos de 50 pessoas. 200 pessoas por dia, tá? Vocês vão até lá as piscinas naturais conhecer. A famosíssima piscina natural de Porto de Galinhas. Mas corre. Chega cedo. Chega uma hora antes da maré. Tranquilo? Não vim gravar aqui hoje. Resolvi mostrar pra vocês. Pra você ficar atualizado. O que vocês merecem, né? E eu tenho um compromisso com vocês, né? Então... É você se inscrever no canal porque vocês querem ver Porto, né? Independente se tá chovendo, se tá nublado. Se tá fazendo sol, né? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que tá Porto de Galinhas. Nessa quarta-feira. Olha aí. Aqui é o local onde sai... É... O passeio, viu, gente? 0.800. Pela prefeitura, tá? Aqui é o local de saída. Vai um grupo de 50 pessoas. Depois volta, vai outro grupo. Na verdade, é quatro grupos. De 50. Cada grupo, 50 pessoas. Muito bom, tá? Olha aí. Vale muito a pena vocês fizerem... Não, fazer porque... Já que você... Tipo... O passeio normal, o tradicional, vocês pagam 50 reais, né? E aqui vocês pagam nada. Olha aí. Olha as nuvens, galera. Tá bem nublado hoje, bem nublado. Mas faz parte, né? Como eu falo pra vocês, é... É inverno, né, gente? Então... Acontece. Estamos na época de inverno. Então isso é bem normal. Fica aí, gente. Ontem foi bem legal. Ontem, cara. Eu tinha o prazer de conhecer o meu amigo... Sérgio Araújo, do canal do MS para o Nordeste. O amigo Jônio Pajor. Vem aqui em Porto de Galinhas. Isso foi bem bacana. O dia foi maravilhoso. Bem produtivo. Foi bem legal. E o de ontem tá solzão, né? Trincando, rapaz. Hoje tá assim nublado. Faz parte, né, gente? Mas acho que o tempo vai melhorar, viu? Olha aquelas nuvens ali, ó. Muito bom. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Obrigado pela confiança de vocês. Tá certo comigo aí? A galera, como sempre, me encontra aqui em Porto. Agradece bastante. Fala que o canal Tubi Vlog tá ajudando bastante. Galera, obrigado pelo carinho de vocês, viu? Sempre fica acompanhando o canal Tubi Vlog. Compartilhando com a galera. Compartilha aí o vídeo. Pra mais pessoas verem, tá bom? Esse canal mais voltado pra Porto de Galinhas. Pra quem quer conhecer Porto. Pra quem já conheceu. Também quer ficar atualizado, né? Então, o canal Tubi Vlog é esse, cara. Sempre atorizando vocês. Como é que tá o clima. O tempo. Isso é maravilhoso. Pra quem tá vindo pra cá, né? Esse pessoal aqui de Amarela são os jangadeiros, tá? Aqui de Porto de Galinhas. É um passeio tradicional. Costumo falar que é bem tradicional aqui em Porto. Você que nunca fez esse passeio. Faz. Faz que vale a pena, gente. Vai ser maravilhoso. A cor do balão tá aquela cor linda por conta do sol também, né, galera? O sol ajuda muito. Um dia fica nublado, a cor fica um pouco... Meio escura, né? Mas isso aqui não é assim não, viu? É por conta mais do... Do tempo. Tempo meio nublado em Porto. Olha isso. Vai sair mais um passeio aqui, ó. Pessoal tirando foto. Isso é muito legal, viu? E hoje a amarela tá bem baixinha. Tá ideal pra você ir fazer passeio, fazer mergulho. Esse é a piscina naturais aqui de Porto. Muito bom, muito bom mesmo. Ali em cima fica o Itaoca. Restaurante Itaoca ali em cima. Beleza? Ali fica o caldo de nenê. Tudo aquilo ali é o caldo de nenê, ó. E a pousada ali, gente, Beira Mar, ela não existe mais, tá? Se eu não me engano, acho que o Zona comprou o prédio, vendeu o prédio, não sei, tá? A Beira Mar não está mais aqui em Porto. A não ser que ela mudou de interesse, né? Tem outro local de Porto, né? Mas ela saiu. Tá bom, gente? Pra você ficar informado aí. Pousada Beira Mar. Saiu. Vou fazer um vídeo curtinho pra vocês, atualizar vocês, tá certo, gente? Como é que tá Porto e Galinha, pra você ficar bem atualizado. Como é que tá o clima hoje. Esse vídeo é ideal pra você que tá vindo pra cá. Tem uma galera legal que tá vindo pra cá. Mês que vem, né? Esse mês também já tá vindo. Tá vindo aí, bacana. Sejam bem-vindos vocês, viu? Sejam muito bem-vindos a Porto. Eu vou por aqui, gente, que eu vou pelo maior letreiro aqui de Porto. Que é um local muito legal também, de você ficar. Tá muito bacana aqui, ó. Vou pelo meio da galera aqui. Aqui tá o moranguinho do nordeste. Moranguinho do nordeste. Trinque. Muito legal. Pessoal curtindo. Tomando aquela água de coco, aquele petisco. Ali tá o Tropical Drink. É um local que a galera curte muito ficar aqui, gente. Tá? Aqui, lá na frente. Em frente... É... A Praça do Relógio, né? A galera curte muito ficar, cara. Olha que legal aqui, ó. Biquíni aqui, galera. Moda pra... Olha que legal aqui, ó. Show de bola, viu? Curti lá, viu, doutor? Certo? Conhece o canal, é? Vocês querem aparecer no vídeo? Querem aparecer no vídeo? Bacana. Quanto nome? Guilherme. Guilherme? Você é de onde, meu irmão? Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Conhece o canal? Conheço, eu sigo você direto. Eu tô de lá a quarta vez em pôr de galinha. Uau. Jete de casa. Quando eu tô lá, tô curtindo pôr de galinha através do seu canal. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu? Valeu. Aí, ó. Acabei de pegar uma Mamitex. Foi. Aonde que você... Na em cima. É, na escadinha. 15 reais. 15 reais. Bacana. Melhor comida de... Gostou? Tá aprovado? Aprovado. Bacana. Obrigado, meu irmão. Falou. Tamo junto. Que legal. Eu pedi permissão, né, galera, pra mostrar, né? Porque geralmente eu peço. Mas eu acho que a moça não gostou muito, não. Mas eu não mostrei lá, não. Mas é isso. Obrigado pelo carinho de vocês. Olha aí, ó. Pegou a Mamitax de 15 reais, hein? Olha aí. Falou que gostou muito. A Mamitax de 15 reais fica ali em cima, tá, gente? Eu vou te levar lá em cima. Onde que fica essa Mamitax de 15 reais. Aqui, ó. Onde fica o Boramá Restaurante. Tá lotado hoje, hein? Coisa boa. Boramá Restaurante. E o maior letreiro, tá? Aqui em cima, ó. Aqui, galera, ó. Tirar aquela foto. Vem aqui em Porto, viu? É um dos maiores letreiros aqui de Porto, isso daqui, ó. Olha aqui, galera. Que bonito. Muito, muito bonito. Show de bola, viu? Tranquilo? Vou te levar lá onde compra a Mamitax de 15 reais. Fica aí. E vou aproveitar e mostrar uma pousada aqui. Uma inscrita pediu pra mostrar. Fica nessa rua aqui, gente. Que essa daqui, essa rosinha. Que é a pousada Vila Bela. Olha aqui, galera, ó. Bem próximo aqui do letreiro. Próximo perto da... Do Boramá, tá? Olha aqui, ó. A pousada Vila Bela. Tranquilo? Aqui na frente fica o... A marmitinha de 15 reais, tá? Aqui na frente, ó. Do lado da pousada Porto Rico. Aqui tá a pousada Porto Seguro. A pousada Vila do Ju. Aqui tá a pousada Porto Palace, isso daqui, ó. Aqui sempre tem bagode, um sambinho ao vivo. Aqui no bambu. O viniês. Sempre tem um sambinho aqui, ó. E aqui em cima, vocês compram a Mamitax, viu, gente? Olha lá. Rapaz descendo, ó. Beleza? Aqui em cima, ó. Mamitax de 15 reais. Tudo bem? É só vim aí, ó. Olha lá em cima. Mamitax de 15 reais. Do lado da pousada Porto Rico. Tranquilo? E aqui, ó. Eles alugam o Culley, tá? Você comprou acima de 50 reais. O Culley é grátis, tá? Aqui do lado, aqui, ó. Eles alugam aqui a caixa. Show de bola. Olha aqui, ó. Certo, gente? Acima de 50 reais. Já leva a caixinha de graça. Já leva a caixinha de graça, né? Olha que coisa boa, galera. Só comprar aqui uma aluguel de cervejinha aí. Já leva de graça aí, gente. Comprou aqui, tá? Se não quiser comprar nada, pegar só a caixinha e paga um alugãozinho, né? Tá quanto aluguel dela, moça? O Otônio tá comprando aí, dependendo de uma caixa, vindo 10 a 15 reais. Aí me deixa só um calção, que é pra dar o dia de trazer pra gente de volta, né? Aí quando devolga, acha que devolva o calção. Tranquilo, tranquilo. Nem cobramos os aluguel dela, mas diz que se não calção, por caralho, não vai levar nada, né? É, verdade. Pra vir devolver pra nós. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Valeu, olha aí, gente. Valeu. E a marmilla de 15 reais aqui, tá? É só chamar aqui, ó. Tá? Carinha aqui, é só chamar, ele vai te atender. Essa aqui é a Porto Palace, galera. Pausada Porto Palace. É isso, gente. Muito obrigado a você. Obrigado pelo carinho de você. Seja muito bem-vindo a Porto de Galinhas. Fiz um vídeo curtinho pra vocês aí. Tá certo? Valeu, gente. Fui.